Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Esse convite é fantástico, não é gente? Diga aí. Em meio a um mundo tão louco, a propostas tão desnorteadas, ouvir assim, Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei. O problema é que tem gente que faz essa leitura para ir fechar a Bíblia. Aí faz, ah, Jesus vai me aliviar. Eu vou continuar sendo equivocado, eu vou continuar fazendo tudo errado, mas no fim de semana ele vai me aliviar. Jesus é um limpó, você pega, ele limpa, você pega, ele limpa, você pega, ele limpa. Conselho, abre novamente o trecho e continua a leitura, porque ele diz, Vinde a mim, todos vós que estáis fracos e cansados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou branco.